Fala, mano. Fala. O que que tá rolando, mano? Alô. Caiu, velho. Galera, acabou de acontecer aqui uma coisa. O segundo tá mandando mensagem aqui. Falando que é urgente, mano. Fala, mano. Falei aí, moço. É sério. Deu merda. Deu merda o quê, mano? Deu merda, pô. Deu merda. É sério, otário. Não, calma. Calma aí, calma aí, mano. Não tô... Bateu, porra. Aconteceu alguma coisa, mano. Alguma coisa aconteceu. Tá nervoso pra caralho. Que foi, mano? Fala aí, pelo amor de Deus. Só fala merda mesmo que foi. Vai indo pra casa. Eu tô indo pra casa agora. Mas o que foi que aconteceu, mano? Aconteceu alguma coisa, mano. Aconteceu alguma coisa. Chego lá, volto com vocês. Gravei agora, que eu só ando com a câmera aqui do meu lado. E o segundo mandou umas poucas mensagens pra mim, urgente. E agora liga desse jeito aqui, mal nervoso, velho. Aconteceu alguma parada. Parece que é algo sério. Chego lá, volto com vocês. Mano, puta que pariu, velho. Me deixou nervoso. O que que tá acontecendo? Pô, eu vou te explicar. Entra aí, entra aí, vai. Galera, calma. Não deu pra poder eu explicar nada pra vocês. Não deu pra me falar nada pra vocês. Porque ele tava tentando falar comigo, com ligação, mandando mensagem doido. E eu, pô, vou gravar. Alguma coisa aconteceu, então eu vou dar o rec. Se não for pra gravar, pra postar, eu não postei. Mas, pô, mano. Puta... Precisa falar também dessa maneira pra preocupar a gente, noido. Foi, mano. Aconteceu. Fala pra mim. Ah, segundo. Vai a merda, mano. Vai a merda. Precisa esse alvoroço todo. Precisa... Deu merda, deu merda, deu merda, deu merda, deu merda, deu merda. Bora pra cá. Vem pra cá. Envolve o quê? Envolve eu? Não. Pô, embora. Vem pra cá, Ana. Pô, mano. A gente fica preocupado. Pensa mil e uma besteira. Pensa mil e uma coisa. Ô. A gente pensou que tinha acontecido. Era alguma coisa pela forma desesperada que tu tava. Mano, o que aconteceu, véi? Senta aqui. Eu sei que deu merda. Eu sei que deu merda. Eu sei. Mas o que que deu merda? Pelo amor de Deus. Porque, mano, tanto mensagem que tu mandou pra mim, parecia que alguém morreu. Alguém morreu? Não. Então, pra que esse alarme todo, mano? Pra preocupar a gente na rua, véi? Oxe. Bora, fala agora. Eu espero, segundo, que isso não seja besteira, mano. A minha namorada tá grávida. O que que é essa história? Ela fez o teste e, tipo, mas ela tá sentindo alguma coisa? Tá se sentindo enjôo, vomitando, assim dela, tá ligado? E a menstruação dela tá atrasada. Tá atrasada. Putz que pariu, mano. Outro papai. Mô, mas a diferença do segundo pra gente é que o segundo é uma criança. Pode se dizer, mano. Segundo que tem 15 anos, não é? Vai fazer 16, é. E ela tem 15 anos? 14 anos, vai fazer 15. A família dela já tá sabendo. Não. Mano, pois... Véi, faz o seguinte. Eu quero... Me prova, então. Me mostra algum áudio, alguma coisa. Putz que pariu, mano. Eu não tô nem acreditando. Não sei se eu choro. Cara, eu tô derrlando até a senha aqui, velho. Segundo, mano. Tu tem noção do que que tu fez, velho? É, vai toda a vida. Tu tem noção da responsabilidade que é isso aí, mano? Agora você vai ter que virar homem, mano. Agora você vai ter que amadurecer mais rápido. Não é uma coisa. Calma aí também. Um filho também não é uma coisa de sete cabeças, entendeu? Também não é assim. O povo tem a mania de falar, ah, que é isso, que é muito novo. Calma, também não é essas coisas. Só que tipo assim, eu não confio muito no teste. Aí minha avó falou que é pra mim fazer um exame de sangue pra ter certeza. Caraca, mano. Tipo assim, foi mês passado. Acho que foi dia 2 do mês passado. E era pra ter descido. Agora é dia 2 de novo e não desceu. Até agora eu tô esperando. Mas não sei, velho, não sei. O que é isso? Véi. Como que eu só vai reparar? Que bomba do caralho que tu soltou agora aí, mano. Eu tô em choque. Eu também tô em choque, velho. Eu tô em choque. Imagine eu, caralho, tu, mano. Mano, imagina tu mesmo, velho. Oi, meu coragem tá sendo disparado mesmo, Aitor. Ela foi me dizer isso hoje. Fala o seguinte, mano. Ó, presta atenção. Esses testes, às vezes, deve ter alguma coisa. Às vezes, pode ter dado falso positivo. Eu também não confio, pô, nesses testes de farmácia, tá ligado? É muito coisado, Aitor. Pô, mano. Pelos sintomas que ela passou aí, que, pô, a menstruação atrasou e joou, mano. É bom fazer um teste de sangue, mano. Porque, às vezes, pode ter dado falso positivo isso aí. Mano, mas agora eu tenho que saber se ela faz esse teste, tá ligado? De exame de sangue. Mano, bem que traga ela pra cá, mas tem que fazer esse exame, velho. Como é que eu vou trazer ela pra cá? Mano, não importa. Deve ter ônibus aqui pra cá, chegar em cima. Mas agora, se isso for verdade... Velho. Aí a gente vai... Eu assumi a responsabilidade. Então você vai ter que, né... Não é brincadeira. Por mais que estejam falando... Ah, não é um bicho de sete cabeças. Não é um bicho de sete cabeças, mas é muita coisa. E principalmente pra ela, você vai ter que ficar do lado dela. Porque muda muita coisa. O corpo dela vai fazer... Vai ter um monte de mudança. Ela vai sentir um monte de coisa agora no começo. Muita coisa ruim. Não é bom. Nem toda gestação... Claro que toda gestação é diferente da outra. Mas, assim... Se ela tiver uma gestação de enjoo, de tontura, essas coisas... Pode se preparar pra cuidar dela. Porque não é fácil, não. Mas calma. Calma também. Também não precisa se preocupar muito. É uma coisa que se deve preocupar, mas calma que também não é coisa de outro mundo. Tu é novo, enfim... Minha mãe me teve novo. Teve muita gente que teve filho novo e não morreu. Tá aí bonzinho, enfim... Mas o seguinte é... Você vai ter que ter responsabilidade, mano. Se isso for verdade... Aí a responsabilidade duplica, tá ligado, né? Tem que acompanhar em hospital. Tem que fazer exame pré-natal. Tem que cuidar da mulher que fica frágil. Porque, assim... A Karen, mano, ela tá grávida. Mas ela sente muita coisa. Então, ou seja, eu tenho que ter responsabilidade. Entendeu? Muita. E aí que você consegue, mano. Que você consegue. Mas, enfim... É bom fazer esse teste de sangue. E aí se comprovar, mano... Aí a gente agiliza isso aí. Pensa direitinho como é que vai ser. Mas calma. Que... Pô... Que a gente puder te auxiliar aí... Te ajudar, te aconselhar, tá ligado? Não vai faltar. Mas, enfim... Fica de boa. Relaxa. Tenta fazer esse exame aí. E depois a gente vê o que que dá. Ai, segundo, mano. Falto com vocês daqui a pouco, pessoal. Então, não tô... Conseguindo nem... Fiquei em choque. Falto daqui a pouco. Tá uma parada muito louca, mano. Tu não vai acreditar. Tu não vai acreditar. Tu acredita que o segundo vai ser pai, mano. Dizendo ele. Eu não sei se é verdade. Entendeu? Tu vai ser pai. É sério? É mentira, não é não. Dizendo ele. Ele mostrou o áudio. Vem aqui, Léo. Vem aqui. Ele mostrou o áudio, mano. Tu acredita que o segundo vai ser pai, mano? Mentira. É sério, pô. Eu não sei. Eu não sei. Eu não acredito, tá ligado? Tipo assim... Eu acho que é verdade. Tudo. A menina falou. Falou tudo certinho. Quer dizer, ele mostrou o áudio. E ele tava todo nervoso. Tipo assim... Vem cá, moço. Vem cá. Vem aqui. Pelo amor de Deus. Tu tava, não tinha postinho, não. Moço. Daí de graça, moço. Vem aqui no postinho aqui do outro bairro. Das bichas de graça lá. Se tu quisesse, eu te... Mas tu tem certeza? Tu não tá mentindo, não. Tu não, Atário. Segura mesmo. E se for mentira, tua, segundo. Essa não é, Baito. Rapaz. É o ponto feio, Atário. Não. Ela falou. Eu acreditei porque ele mostrou um áudio. Ele tava muito nervoso. Ele me ligou. E aí, pô. Deixa eu te falar um negócio. Caramba, mano. Mas agora, rapaz. Essa aí. Assumir. Assumir. É. É, meu filho. Jogar nos peitos aqui. Do par, dominar a bola. Isso aí. Eu falei pra ele, não se assuste, não. É, não é bicho também de certo cabeça, não. O ruim é porque tu é novo demais, mano. Tu é novinho. Não é porque tu tem barba, porque tu é... É. Tu não corre não. Ó, mas eu falei pra ele. Faça o exame de sangue, porque aí comprova 100% de certeza. Hum. Verdade. Tá ligado, né, não, mano? É. Mas é isso, paizinho. Vai dar certo, tá ligado? Mas eu tô besta ainda. Não acredito, não. Anos depois, você vai ver quando nascer. Uma hora ou outra ia acontecer, né, querendo ou não. Mas, enfim, depois você me mostra o seu... Eu faço o exame de sangue e depois você me mostra. Beleza. Tá, que eu vou mostrar pra todo mundo. Beleza. Beleza? Esse... Moleque doido. Moleque doido. Galera, não faça isso, tá? Usem camisinha, uns preservativos, que é muito importante. Vocês estão vendo aí, né? É muito importante. Usem, se conscientizem, porque não é brincadeira, não. Valeu. Eu vou ensaiar esse vídeo assim mesmo, só era pra porque eu não sabe o que tava acontecendo. Ai, meu Deus do céu. Deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Se não der doido, mano, como é que pode? Transcrição e Legendas por Q